Senhoras e senhores, mais uma vez, boa noite Parque Harmonia! Sejam todos muito bem-vindos, o povo tá chegando, tem muita gente terminando de jantar, muitos prepararam um mate novo porque vamos ter história, uma linda história musical aqui no coração de Porto Alegre, no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho. Uma grande honra, em nome da Dana Produções e de Atacadão, lugar de comprar barato, uma grande honra proporcionar para todos vocês este grandioso espetáculo. Então sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado, sintam-se em casa. Ministério da Cultura e Atacadão apresentam o Circuito Instrumental que está sendo realizado desde ontem, 11 de setembro, até o dia 15, aqui no Parque da Harmonia, na capital gaúcha, Porto Alegre. Grandes atrações, Orquestra de Bombo Legueiro com Ernesto Fagundes, Quinteto Garibaldi, Família Lima, Renato Borghetti, Camerata Pampiana, Rodrigo Soltom ao Piano, palestras, danças, shows de artistas instrumentais te esperam para comemorar a festa dos gaúchos. É tudo gratuito. Venha, participe e faça a diferença. Lei de Incentivo à Cultura, patrocínio Master Atacadão, lugar de comprar barato, Produção Cultural, Dana Produções, Realização, Ministério da Cultura e Governo Federal. Vocês, eu vou trazer agora dois convidados que estão acompanhando estes queridos artistas e vocês vão receber, com uma salva de palmas, na bateria, Marcel Cardoso. No contrabaixo e guitarra, Bruno Piapara. E agora sim, amigos, voz e violino, José Carlos. Voz, violino e guitarra, Lucas Lima. Ao violino, Amon Lima. Violão, celo e contrabaixo, Moisés Lima. No teclado, Allen Lima. Com muita força, Porto Alegre, capital dos gaúchos, recebendo, com uma calorosa salva de palmas, Família Lima. Aplausos 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 E sei que eu vou morrer Porque de mim vai ficar O mundo que eu construí O meu Rio Grande é o meu lar Campando as próprias origens Qualquer linha vai achar Campando as próprias origens Qualquer linha vai achar Vai achar Vai achar Campando o resto de glória Vem no somado do piano Rendendo a poeira da história Nas botas do meu cavalo O índio que vive em mim Bate o tambor do meu peito O negro também é assim Tempere a tosse o meu jeito O braço Com o braço Com bolhadeira Com garroche Com facão Desenhei Pátria e fronteira Para o queira Ensinação Seu que não vou morrer Seu que não vou morrer Seu que não vou morrer O mundo que eu construí O meu Rio Grande é o meu lar Campando as próprias origens Qualquer linha vai achar Campando as próprias origens Qualquer linha vai achar Qualquer linha vai achar E aí Sem Kinda E aí Pátria é o queira Vamos lá. 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 Vamos lá.